muito bem então pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo estarei trazendo esse enxame fraco dando uma limpada também nesse local aí como tem chovido muito isso aqui não posso cortar o guarda de cima porque é a arroeira tá pessoal só cortar a base debaixo aqui pra se cozer aí uma unha de gato aperta as caixas não dá certo porque rasga tudo macacão de gato não não é bom do lado uma caixa não pessoal ó qual é o histórico desse enxame esse enxame já foi eliminado a rainha duas vezes tá foi colocado reforço com quadros de tudo que a gente compõe com mel com abelhas nascentes com abelhas novas não mudou a fisionomia desse enxame aqui então agora chegou a hora da verdade aqui a gente vai ver como está esse enxame ver o que está acontecendo né tem recebido uma alimentação muito boa só que não ele estava em caixa grande ó tem mel ele estava em caixa grande eu coloquei em caixa núcleo não vencia na caixa grande ó ó rainha aqui ó é parece ser uma rainha velha mas é que há pouco tempo eu troquei de rainha matar a rainha do enxame desse é o que muitos têm me falado isso aqui é a mesma coisa que uma captura chega um enxamezinho com uma bola de vôlei né bem pequenininha ó característica de rainha velha então não sei o que aconteceu aqui porque eu troquei a rainha né ó tem larvas tá então muitos têm aqui esse lado mata a rainha ó se eu matar a rainha aqui agora tem larvas vai puxar a vermelha claro claro só que pra isso tem que colocar pelo menos dois pavos com abelhas para nascer aqui pessoal ó tem mel porque se eu não colocar abelhas para nascer esse enxame só tem a metade da caixa núclea pra cá de abelha vai ficar então um quarto da caixa a mesma coisa que o enxame de voador que chegou numa caixinha sua aí se você matar a rainha imediatamente aí você vai prejudicar em vez de ajudar então como é que vou fazer aqui marca aqui não tem número né fazer um pezinho de arroeira aí ó vamos marcar essa caixa aqui pra não tá falando bobagem ó tem um pezinho de arroeira aí que eu não posso cortar isso aí é um mato apícola né muito bom para as abelhas então não vou cortar não não tá me atrapalhando aqui vou fazer o seguinte procedimento eu vou trazer três quadros com a com abelhas né com larvas com ovos com tudo que precisa vou colocar aqui e vou matar essa rainha porque porque daí como vai ficar aí depende do clima chuva pouco sol pode ficar até mais de 30 dias sem postura essa caixa então se eu colocar aqui quadros e outros enxames fortes né quadro completo com postura pólen e também um pouquinho de mel que quase não precisa porque tem bastante aqui mas deve ser o xarope que elas alimento que elas tocaram ali aí vai dar certo então se eu matar a sarainha aqui agora vou ter que sair campeando favos nas caixas aí isso não vai dar certo então vou chegar com uma caixinha núcleo meu carinho de mão passei no apiário peguei três quadros dessa situação e coloco aqui dentro tá pessoal aí eu vou matar a sarainha naquele dia porque antes de colocar aqui talvez até eu trago um pouquinho de abelhas aderentes vai ajudar bastante esse enxame coloca uma espuminha aqui no alvado pega umas abelhas aderentes traz junto pelo menos de três caixas que vai dar quatro cheiros aqui então é um reforço de quatro de três cheiros de quatro três em um aí eu vou abrir aqui agora como estou fazendo ó e vou matar a rainha por enquanto ela está segura nessa caixa núcleo só que já está aqui três meses não deu resultado eu cruzo para cima e para baixo não estou dando muita bola para ela mas hoje chegou a hora de ver né e ver o que vai fazer tá pessoal então é isso que vai acontecer aqui você que está lá assistindo você já pode fazer isso lá você que mora junto com os seus apiários eu aqui vou ter que esperar agora tô indo embora hoje né pessoal daí eu voltar amanhã sábado não sei segundo só Deus sabe então minha vida é assim para sair para lá compromissos aqui lá certo então aqui vou fazer dessa forma então marque bem esse local essa caixinha e assim eu vou fazer outro vídeo no outro dia tá outra coisa ó aqui passou a semeadeira ó ficou aqui a três metros da caixinha lá pessoal onde é que está aquelas caixinhas ó a mesma coisa ela passou até mais perto o trator né semeando a soja e a chuva veio aconteceu tudo isso então vou tirar essas caixinhas daqui assim que der bom resultado levar para os apiários definitivo tá lembrando aqui não é apiário é um apiário de recuperação não é um apiário definitivo para a produção de mel ou de outros derivados para que esse homem possa né que planta a nossa terra aqui puxar uma valeta aqui e colocar no córrego que desce dentro da mata aí fica um serviço bem caprichado se ele vier com a máquina agora que tem uma caixa lá tem outra certo então pessoal então espero que você tenha gostado desse vídeo e essas máquinas que passam aqui é com cabine ar condicionado ela passou ali foi embora ela não ficou parado na frente ali cutucando a caixa então você acha que vai dar problema isso aí não dá problema nenhum a coletadeira é a mesma coisa ela passou colhendo o trigo do ladinho cabine pessoal ar condicionado nós estamos nós estamos aí em 2023 né não estamos no ano de 1900 e alguma coisa ali que era aqueles tratorzinho sem tolda né se lembra aquela ceifa sem cobertura as coletadeira né hoje é modernidade pessoal e quem pode pode né felizmente o nosso o nosso vizinho que é o que que alugou a nossa terra aqui ele tem esse esse preparo então não dá problema algum tá pessoal só para deixar bem claro essa parte então finalizando o vídeo até a próxima fiquem com Deus